E aí Foi lá Foi desse mesmo, foi lá o cara Não, mano, dá um tiro, mano Acho que eu vou parar, mano, de ruxar, mano Ah, não contou! Mentira, 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 mentira Que isso, cara? Eu esse jogo, chate? Ai, cara Cadê a minha para, velho? Cadê a minha para? Eu só ruxo, só ruxo Vou puxar a doze Ai, ai, puxa! Minha dor peitada Ai, enquanto eu vou colar em tu, nunca Minha doze, cadê? Justo Quer dizer que eu não paro de ruxar, não, rapaz Entendi que eu estou aqui Fala 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 é possível não tu tá contando meu dano não tá tentando aí vai ele correr agora tá pro jogo todo meu deus só corre cara só corre ai eu sou muito doido né mano vai frear volta a frear fica a parada atrás do gel que tu não sabe achar cara feita me arrumar na cadeira tava nem querendo jogar certo eu tô querendo ir para md3 pela resenha mano tomar um tabelé feito a boca e aí e aí e aí e aí e aí o segundo é dela aí mano eu tenho que dar por isso eu quero Ok, então eu comecei a achar bom Eu não comi tal mente agora Ah mano, eu dei 3 capas no cara O cara não morreu, mano Que tanta gemensão nessa cal Caramba Tem 3 capas no cara, o cara não morreu, mano Tá gemendo por quê, cara? De longo, Lula Ele me deu um peito ainda, cara Eu queria esse jogo? Você vai ter Depois fala de mim ainda Uma praga dessa é horrorosa, mano Filo daí que eu reduzo daqui Mano, eu não grudou um capa, mano Isso era um grão, mano Mano, não é possível Filo, não é possível Não é possível Não é possível Tu fala que teu tiro no conta O meu então Quantas gemensão na cal Sério É muito jogadorzinho tiso, né? Ah, mentira Viu como é boa? Tava jogando pela resenha Só rushando Também Eu joguei pela resenha Todos os jogos Então Vai ganhar ainda, provavelmente Meu Deus Ele veio